Música Bom dia a todos. É com satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do Fórum Crise do Sistema Político Brasileiro. Estrutural ou conjetural? Que é organizado pelo Fórum Pensamento Estratégico Penses e pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e Fiche da Unicamp. A atual crise que passa o sistema político brasileiro é certamente a mais grave desde a redemocratização. Talvez não seja exagero afirmar que é a mais grave desde o golpe de 1964. Mas o que a crise revela sobre o funcionamento do sistema político desde a promulgação da Constituição de 1988, o arranjo institucional brasileiro, apesar das inúmeras críticas feitas a ele, se manteve estável. Presidentes apresentaram e aprovaram uma agenda importante que levou a inúmeros avanços, destacadamente nas políticas sociais e econômicas, mas que não se resumem a estas áreas. Olhando sobre esse prisma, o sistema político brasileiro, mesmo que necessitasse de aperfeiçoamento, funcionava. Não parecia haver nada de inerentemente errado nesse arranjo institucional. Esse ciclo de estabilidade foi rompido com a atual crise política, cuja persistência, agravamento e aprofundamento alimentam as críticas ao presidencialismo de coalizão. A excessiva fragmentação do poder decisório, que leva à necessidade de se construir em alianças que permitam a governabilidade, parece ser um dos muitos motores da crise. E, de fato, o arranjo institucional brasileiro incentiva a fragmentação de poder. Não só porque incentiva a formação de novos partidos, mas também por seu caráter consensual, que seria esta a razão da crise? Seria o presidencialismo de coalizão um meio ruim para responder a crises econômicas ou a escândalos de corrupção? Enfim, o que a crise política revela sobre a qualidade do arranjo institucional brasileiro? Quais aspectos da crise são conjunturais e quais são estruturais? Este fórum pretende discutir estas questões, buscando ir além da crise em si, procurando compreender como a crise pode nos apontar caminhos para o aperfeiçoamento das instituições no Brasil. Para compor a mesa de abertura deste fórum, convidamos o professor doutor Júlio César Hardler Neto, coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp, coordenador deste fórum e, nesse ato, representando o gabinete do reitor. professora doutora Sueli Coffes, diretora associada do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Fiches da Unicamp. Professora doutora Andréa Freitas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e organizadora deste fórum. Sentem, por favor. Agradecemos a presença de professores, funcionários, alunos e demais convidados. Convidamos a fazer uso da palavra a professora do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, coordenadora do Núcleo de Instituições Políticas e Eleições do SEBAFRE, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e organizadora deste fórum, a professora doutora Andréa Freitas. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Acho que a gente vai discutir aqui talvez o tema mais central dos últimos um ano. A política não tem saído dos jornais e a gente tem se deparado cada dia mais chocado com a velocidade dos acontecimentos e com o agravamento da crise. Acho que o fórum permite aqui que a gente pare um pouco e tente refletir sobre o que está acontecendo de uma maneira menos acelerada. Então, eu agradeço a todos vocês por terem comparecido. Queria agradecer especialmente ao Penses por ter possibilitado a feitura do fórum. Acho que a gente conseguiu reunir aqui grandes nomes, grandes pessoas para discutir esse tema tão importante. Isso, sem dúvida, não seria possível se não fosse a iniciativa do Penses. Eu fico especialmente grata de vocês terem aberto essa oportunidade para a gente fazer esse debate. Bom, era isso. Obrigada. E vamos lá. Passamos agora a palavra à diretora associada do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, professora doutora Sueli Coffes. Bom dia. Eu gostaria, em nome do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, de cumprimentar os organizadores desse fórum, professora Andréia Freitas, do IFCH, e professor Júlio César Radler Neto, coordenador do Penses. Gostaria de saudá-los e dar as boas-vindas a todos os participantes desse fórum. As indagações desse fórum sobre a atual crise do sistema político brasileiro e o que ele revela sobre o seu funcionamento são extremamente importantes em si mesmas. e o são mais ainda neste momento em que a conspiração substituiu a política, desvirtuando o funcionamento democrático das instituições. Essa ruptura democrática nos afeta em várias escalas, inclusive ameaçando agora a pesquisa científica que é vital para a universidade. Os desafios são grandes e a altura da qualidade dos especialistas aqui hoje reunidos. Eu lhes desejo uma boa discussão. Passamos agora a palavra ao coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Penses, da Unicamp, coordenador deste fórum e, nesse ato, representando o gabinete do reitor, professor doutor Júlio César Radler Neto. Bom dia a todos e todas. Bom dia a minhas colegas aqui de mesa. Eu quero só falar um pouquinho sobre o Penses, que acho que várias pessoas daqui talvez não conheçam. O Penses é um órgão ligado ao gabinete do reitor, que tem a função de tentar aproximar um pouco a universidade da sociedade. Nesses quase três anos de funcionamento, nós fizemos cerca de 20, 21, 22 fóruns, com temas variados. E a ideia, ao fazer fóruns, eu acho que é mais ou menos como a gente acredita, ou tem certeza, que vai ocorrer aqui. É fazer uma discussão crítica sobre o tema em pauta. E essa discussão, algumas vezes, não agrada a alguns. mas, se agradarem a todos, eu acho que nós perdemos o foco. Então, a gente tem que ser crítico e procurar, inclusive, atuar no sentido de trazer alguma melhoria para políticas públicas ou coisas parecidas. Então, só para dar alguns exemplos de fóruns que nós fizemos, eles são muito variados. A maioria, é lógico, acaba indo um pouco para a área de humanidades, porque eu acho que é o tema que envolve pessoas. Mas, o primeiro fórum foi sobre o sistema Reator Multipropósito Brasileiro. É um novo reator que o governo federal está fazendo perto de Sorocaba. E o objetivo principal desse reator, ele é muito importante, que é a feitura de radisotos para tratamento de câncer. Pouca gente sabe disso. É um projeto ainda no início. Eu tenho certeza que, se o governo continuasse o mesmo, ele continuaria. Agora, se mudar muito, eu não sei. Mas, e também tem uma parte de pesquisa, mas a produção de radisotos é fundamental, porque o reator em funcionamento em São Paulo, ele tem mais de 60 anos, e é um risco. Ele está dentro da USP, do lado da USP ali, pouca gente sabe. E um reator com essa idade, na Europa, estaria fechado. Depois nós fizemos fóruns sobre violência contra a mulher, fizemos dois fóruns sobre violência contra a mulher. Fizemos já vários fóruns sobre ensino médio, foi um tema que nós achamos no PES que era um tema importante. Fizemos um fóruns sobre o pré-sal, que trouxemos o pessoal, a nata, vamos dizer assim, dos engenheiros e geólogos da Petrobras, falar aqui sobre a competência técnica da Petrobras, que é maravilhosa, é da gente se orgulhar. O geólogo, esqueci o nome dele, o primeiro nome, mas o sobrenome é Estrela, que foi o teórico, quer dizer, quem teoricamente formulou a existência do pré-sal, o pré-sal foi formulado por um geólogo brasileiro, foi descoberto, se achou, quer dizer, nós devemos muitíssimo a esse geólogo. Então, ele esteve aqui, deu a sua palestra, a questão de, vamos dizer assim, de como a Petrobras age, por que ela age, quer dizer, a questão de partilha, foi explicado que a partilha, que ela é muito melhor do que você fazer concorrência pública. Fizemos fóruns sobre construindo vidas despatologizadas, a questão de excesso de remédios em crianças e uma série de coisas. Fizemos um fórum que foi lá do IFCH, Inclusão e Diversidade, feito pelo professor, como é que chamava? Chalub, também foi um fórum interessantíssimo. quando teve a crise hídrica, nós fizemos um fórum sobre a crise hídrica, que foi bastante interessante, quer dizer, atualmente tem água demais, mas a tendência, não, é, mas a tendência, se você olhar 10, 20 anos para frente, é que nós tenhamos problemas com água, isso foi muito discutido aqui, a questão da legislação, que é uma falácia aqui no Estado de São Paulo, quer dizer, você tem uma legislação federal que diz que a água é o bem de todos, ela não podia ser explorada, e ela é. Então, esse foi um ponto colocado por o pessoal do judiciário que veio aqui, extremamente interessante. E a outra questão que é meio encoberta, mas que ela cada vez mais vai ser mais importante, é a questão da contaminação da água, quer dizer, a água, a gente não é só coliformes fecais, a água hoje é cada vez mais contaminada por material orgânico, fruto de resíduos e remédios, que a sociedade cada vez mais se entope de remédios, e o que o organismo não absorve, acaba em água. Então, eu sei que tem 20, fizemos um sobre intolerância religiosa e laicidade, foi extremamente interessante, teve um segundo sobre construindo vidas despatologizadas, teve também um fórum sobre a questão da maconha, com o professor da faculdade de medicina, que é aquela visão mais liberal da maconha, foi interessantíssima. Ou seja, essa é a nossa função, a gente tem tentado fazer isso de uma forma que as discussões aqui sejam críticas, trazendo gente de alto nível, como tem aqui hoje. Além disso, a gente tem, nós estamos escrevendo, o Guilherme, que é o jornalista, que eu não estou vendo, que está aqui, está escrevendo um livro sobre o polo tecnológico que envolve a Unicamp, e essa é uma pergunta que eu trouxe quando a gente começou aqui o Penses. Eu tinha informações, principalmente o pessoal da física e da engenharia, que foi planejada essa questão da Universidade Estadual de Campinas ser uma universidade tecnológica na área de o que se chama ciência do estado sólido, que é a base para telecomunicações. Algumas pessoas falavam que ocorreu isso, outras falavam que não. Então, instigamos o Guilherme a ir nessa direção e ver se ele conseguia responder essa pergunta. E ele já entrevistou, imagino que umas 30 pessoas, já foi em museus, pegou depoimentos de pessoas que já faleceram, e está, vamos dizer assim, aprofundando essa questão. Porque algumas pessoas não sabem, mas nós temos um polo tecnológico em torno da Unicamp importantíssimo, que gira centenas de milhares de dólares por ano. Milhares não, milhões. Milhares é muito pouco. Então, essa é a função do Opensis. E este tema aqui foi um tema que... Acho que foi você que propôs, Adriana? Foi, não é? Ela é muito... Não sei quem propôs. Não, para vocês também. Está bom, nós que propôs. Mas acho que entre nós foi a Adriana que propôs. Ela é economista, então está mais na área. Daí nós conversamos com a Adriana. A Adriana já veio, eu achei os conversos com você maravilhosos, porque eu tenho senso comum na área. E você já coloca a coisa de uma forma que... Daí eu comecei a ver ciência nisso. Eu não via ciência. Então, para mim, foi interessantíssimo. Não, é verdade. Eu me senti muito bem conversando com ela. Vi uma profundidade que eu não percebia. Então, eu acredito que vocês, hoje, aqui, cientistas da área, quer dizer, ciência política, vão poder fazer um debate que eu acho que é extremamente importante, principalmente para o momento que o Brasil vive hoje. Então, bom fórum para todos. Obrigado. Agradecemos as autoridades que compuseram a mesa de abertura desse evento e convidamos para que tomem seus lugares junto à plateia para acompanharem a programação desta manhã. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto